E aí meu povo, tudo bem? Aqui é o Roberto, estou aqui para mais um vídeo rapidinho aqui falando, explicando uma situação para vocês que estão aqui aguardando naquela ansiedade expectativa assim como eu para o Pokémon GO, que ainda não chegou no Brasil ainda, pelo menos até a gravação deste vídeo aqui. A Niantic, que é desenvolvedora, parceira da Nintendo Game Freak, que produziu o Pokémon GO, que você me viu jogando em live aqui no canal, e que o resto do mundo está jogando, ela fez uma postagem, porque se você não se está lembrado e tudo mais, várias hashtags foram colocadas, simplesmente para tentar trazer uma atenção da Niantic para acelerar o processo de lançamento aqui no Brasil. O Brasil, assim como outros países, ele não tem, assim, não tem o jogo oficialmente aqui por aqui. Então, meu amigo, calma, tem muita gente comentando aí que o jogo foi cancelado aqui no Brasil, porque teria muita gente usando o APK. Isso não é verdade, cara. A Niantic, que ela fez dar uma resposta especialmente para os brasileiros, falando assim, calma que estamos correndo atrás, e no resumo da ópera é essa. Estamos trabalhando para que o jogo chegue em todos os países que não tem o jogo disponível, inclusive o Brasil. Ou seja, então o jogo vai chegar aqui no Brasil. Para de cair nessa história de que o jogo foi cancelado, que o lançamento não vai ter aqui. Pelo amor de Deus, meu filho, não caia nessas mentiras aí, não. O link da postagem oficial da Niantic está aqui na descrição do vídeo. Então, gente, por favor, não caia nessas mentiras, porque, pelo amor de Deus, o jogo vai sair. Só temos que esperar. E se você não quiser esperar, use o emulador, que nem eu fiz na live stream. É. Queridos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem aí por aqui. Se você gostou dessa informação, tá aí na expectativa, eu peço para você o de sempre. Não se esqueça de se inscrever. Fiquem aí por aqui. Muito obrigado. Valeu, fui. E até o próximo vídeo.